Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, muito bom, obrigado a todo mundo que tá gostando aí do Copa Arrancadão E muito obrigado a todo mundo que tá gostando da Copa Freestyle, beleza? Eu já postei uma Copa Freestyle, além dessa daqui, a galera gostou muito, deixou muito like Então vamos tentar bater 5 mil likes nessa daqui, lembrando a vocês que todo dia de segunda a sexta, a uma hora da tarde, eu estou na The Live e quero agradecer de novo, DJ Sorriso Quero agradecer o outro que tá aqui embaixo, que eu não tô conseguindo ler, porque a letra tá muito pequenininha, o Lloyd, que eu tô vendo o emblema dele Tamo junto, viu rapaziada? Muito obrigado, vem pra The Live você também, primeiro link fixado no comentário, beleza? Você vem cá e participa com a gente, show de bola? Mano, tô aqui com essa galera toda no Copa Freestyle, o Copa Freestyle eu acho que é até Kombi, viado, ô louco, mano Deixa teu like, merece teu like essa Kombi aqui, não merece não, Pedro BR, dá ideia pros mano Merece aí, tá vendo? É, ué, pois é Ô Galho, manda um salve aí também, rapaziada, Galho Salve aí galera, tamo junto, bora estralar, ô co da taboca aí no bagulho É isso aí, mano, pra quem não conhece o Copa Freestyle, significa o quê? Que a pessoa tem 45 segundos pra fazer uma prueza imensa aqui no aeroporto Ele pode escolher o lado do container, ele pode escolher aqui a retona, ele pode escolher aqui os ovais aqui dos drifts, né? Ele pode fazer o que ele quiser em 45 segundos A galera da live era a galera que fazia a parte dos jurados, né? Então eu vou, é eu e eles que vamos meio que fazer a parte dos jurados, beleza? Conto com todos vocês, vamos começar Quem quer começar os 45 segundos aí, ô Mutley, ó O Mutley com aquele carro, o hashtag Michael lindão, que ele gosta demais Né, cego soft na frente, ele me xinga e me ama do lado, tá ligado? Não vai entender Vamos lá, preparado Mutley? Preparadíssimo? Calma, calma, que que cê tá andando? Calma, 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 aí Vamos lá Vamos lá, hein? Um, dois, ó Calma aí, véi Eu tenho que falar no treze, meu irmão Oi, 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 oi Um, dois, três Vai, valendo Valendo 45 segundos você tem, meu filho Vai lá Ele já começou Ele tem que fazer uma prueza, mano Ele tem que fazer uma prueza em 45 segundos Tem que fazer uma manobra assombrada Até agora eu não tô vendo ele fazer nada Nada Ele tentou riscar Fez um zerinho, um zerinho, um zerinho, um zerinho, um zerinho Um zerinho, tem 20 segundos, subiu na rampa, caiu de lado Ô, mano Eu vou deixar o Mutley ser primeiro, mas não Os meninos devem sair no vídeo desse jeito aqui, mano Quebrando tudo Tá ligado? E... Acabou Mano, que 40 segundos grande Meu Deus do céu, qual que é a nota? Ó, tô vendo um zero subindo ali, ó Zero, 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 dois Dois, zero, 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 dois, dois, zero Que lindo Vou te dar um, vou te dar um, viu, Martin Vou te dar um, pra não ficar difícil Vamos lá, como é que é? O que que cês falou? Como é, Michael? A boa Eu vou, mano, que sou nosso É Vamos lá, Michael A 4, que a nossa 1 é só de dó É, a 1 é de dó O, mano, que dó Que dó, velho Eu fiquei com dó do Martin Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, mano Então, eu vou, é louco, mano Vamos lá Ô, Gu, é você agora, Gu? Só vamos Só vamos Vamos lá 1, 2, 3 Ixi, ele foi pra onde? Ele entortou meu Entortou meu drone agora aqui Ó, ó, ó Ó Mostrando o drift árabe Apertando o freio de mão mais do que tudo Com a velar Ó, meteu na rampa De lado, vai cair em pé Olha Que que é isso, meus amigos? Amigos Ele vai tentar Ainda tem mais 17 segundos Haja coração Ele vai na rampa de novo Ele vai na rampa de novo Ele viu que deu certo 1,180 Deixou 1,180 aí na viagem, ó Eita Tem 6 segundos ainda Haja coração, mano Haja coração Ele vai tentar Opa Acabou o tempo Acabou o tempo Mano Qual que é a nota? Ô, louco 7 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 7 7 7 7 8 7 Ó 8 Beleza? Ou 7? 7 7 Tá subindo muito o 7 Então é nota 7 Viu, Ô, Gu? Nota 7 Quem que é o próximo? Quem que vai ser o próximo? HSP HSP? Lucas, HSP Preparado? 1 2 3 Valendo! Lucas, HSP Tentando fazer, mano Opa Catou ali, catou ali Ixi, oba Quebrando tudo Vai tentar um rampão Vai tentar um rampão Tentou cair de lado Nossa, caiu feio Caiu feio E não quis voltar mais não, Lucas O Lucas não quis voltar mais não Ficou aí mesmo? Opa, o carro sumiu O carro sumiu, foi parar lá do outro lado Pera aí Pera aí que ele foi parar lá do outro lado Aí, tô aqui, tô aqui com você, vai Lá vai, vai tentar nos últimos segundos Dele, vai tentar Vai tentar Nossa, se ele cair Nossa, mano Se você caísse certinho, Lucas Ali valeria 10, acabou seu tempo Acabou seu tempo Acabou seu tempo Qual que é a nota, rapaziada? Nossa senhora, 1,5, 2, 10 negativo Ô louco, o menino tá ruim, velho 3, 1, 4, 3, 2 Hoje os meninos tá mais seletivo Hoje os meninos É menos de 8 mil, ô louco 4, 3, 3, 4, 5 4, 4, 4, 4, 4, Lucas 4, tá bom? 4, a média tá de 4 Show de bola? Vamos lá, quem que é o próximo? Pedro Deixa eu ir, deixa eu Deixa eu Aí, ó O Gale se habilitou Cadê você, Gale? Tá aqui Dá um passo à frente Ah, você já tá com 240SX? É porque meu carro tava com tonagem de... Driste? De nego da comunidade Ah, tá Então vamos lá É bom quebrar pra direita aqui, hein Demorou Vamos lá 1, 2, 3 Valendo Eita prela Ó o Gale aí, ó o Gale aí Com a conta do mutante Ó, ó, ó Ixi Ixi Morreu Deu uma batidinha Mas vai lá Recupera, recupera Tá muito ruim aqui na neve esse carro, velho Mas tá bom até Tá, tá Tá bom lá 20 segundos tem ainda Vai riscar um salto Vai continuar aqui Vai riscar um salto Vai riscar um salto 15 segundos 15 segundos 360 Caiu em pé Caiu em pé Compensou 3, 2, 1 Acabou Qual que é a nota do meu amigo Garimengues? Dá a ideia aí, gente Ó, subiu um 5 ali 0 5, 6 Subiu um 5, 6 Um 4, um 5 Um 8 Um 6 6, 5, 3 Mano, cabuloso, hein Pera aí, deixa eu ver a média Mano, a média é 6, mano É 6 Porque a galera tá soltando 5, 6, 7, 8, 9 Ó, soltou um 9 agora 6, tá bom, Gale? 6ão Tá bom, tá ótimo 6ão É, hoje a galera tá mais seletiva Agora é Pedro BR de Comboza Mano, pra mim é que tem que ganhar um ponto já de estar com a Kombi Ele tem que ganhar um ponto só de estar com a Kombi Mas vamos lá Preparado, Pedro? Vamos lá, hein 1 1, 2, 3 Valendo Eita, nóis Ó, e ele vai no drift Ele vai arriscar o drift Vai arriscar o drift Ô, louco Só, ó Olha Meteu de ladinho ele Bonitinho, hein, rapaz Ó, ó Tá difícil bater aí de lado, hein Ó, ó É Kombi, né Vai arriscar Vai arriscar Vai arriscar um salto Opa 180 360 em pé Ô, louco Ô, louco 360 em pé Acabou Acabou o tempo Qual que é a nota, rapaziada? Vamos ver a nota Vamos ver a nota 8, 8 Que isso? 8, 6 8, 8, 9, 10 8, 9, 10 Que isso? Vocês estão de sacanagem 8, 8, 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 8, 8, 9, 7, 8 Mano O cara tá falando Que a gente tá de Kombi É, 9 9 Beleza, caramba Tá, mano Pela média ali é 9, Pedro Ô, louco, mano Os caras apaixonou com você, mano Com a Kombosa Tá, maluco É, apaixonou com você Com a Kombosa Vamos lá Foi bravo, então É, o bicho foi bravo 9 Vamos lá Samuel, tá preparado, Samuca? Tô Vamos lá, então 1 2 3 Vai Vamos ver o que o Samuel vai inventar Começou foi a nevar Vai arriscar Vai arriscar um salto Nossa Ele mandou Foi lá dentro Onde é que ele foi? Você caiu em pé, Samuel? Eu não vi, velho Eu dei o Eu dei o 3 Dentro dos containers Nossa senhora Vi de novo Vi de novo Eu vi de novo Você fez duas vezes aquilo ali? Fiz Ô, louco Falta 5 segundos Nossa senhora Eita, agora capotou Mano O cara fez A cobrinha O cara fez Representou a quebrada Representou a quebrada O cara fez 360 Duas vezes No túnel, mano 10 10 10 10 10 10 10 10 Nossa senhora 11 Chegou um 11 É 10 É 10 Não tem muito o que fazer não Saiu um 9,5 ali Mas é 10 Caramba, velho Aja coração, hein Boa, Samuel Samuel já tá meio que na classificatória Quem que é o próximo? Davi Gomes Davi Preparado? 1 2 3 O Samuel tentou fazer o A que eu ia fazer, viagem Foi 2? Hã? É o Davi que foi? É o Davi, ó É o Davi Davi tá mandando, hein Caralho Tá mandando uns drift árabe aqui Ó, o brilho tá assombrado no driftão, hein Ó O brilho enrola Ó, mandou um 360 Oh, louco, só Passou, passou pro outro lado, velho Meu cameraman tá bêbado, viado Ixi, mas caiu hold, rapaz Caiu hold, tá ligado? É Cadê? Voltou? Acabou, 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 acabou Qual que é? Qual que é a nota dele, rapaziada? 6 6 Subiu 2 6 6 5 5 6 5 0 0 Ixi, que isso, mano Vocês tão ruim 5 5, 5 5, mano Vai ser 5 Vai ser 5, tá? 5 não 6, né? É 6 5 e meio 5 e meio, vai 5 e meio 5 e meio, tá bom? 5 e meio 5 e meio Show de bola? Agora é eu, vai Agora é eu Conta aí, galera Até 3 aí pra mim 1 2 3 Ah, velho Mandei ruim, mandei ruim, mandei ruim, peraí Dá pra salvar, dá pra salvar Dá pra salvar Agarrou, velho Agarrou, mano Mano Ah É, mano Queiou Queiou Perdi Teve jeito, não Teve jeito, não Tudo que eu tentei fazer Cabou, acabou o tempo Fiz nada, velho Não fiz nada Nada Pô, mano Que isso, velho É zero, mano Tem nem o que fazer, não É zero mesmo, rapaziada É a vida Deixa eu só tentar de novo aqui, mano O bagulhinho que eu ia querer fazer Não fez Não foi, mano Eu tinha que ter testado o carro primeiro, mano Eu dei muito vacilo Mas tá bom, mas tá bom É, isso aí Tá valendo Tá valendo, é zero Tem boi, não Tem boi, não Vai cair, meu rolê Tá bom, a última A última eu peguei 9 e meio, pô Tá bom, tá ruim, não Tá, tá bom Se você não assistiu, vai lá assistir, tá Vamos lá Tomei um zero já Quem que é o próximo? Barcelos Eu fiquei nervoso, velho Que o Samuel conseguiu fazer o que eu queria fazer Tá ligado, mano Deu ruim Vai lá, Barcelos É a vida 9 e meio, menos 99 Foi feia essa daqui Foi rude, velho Vamos lá 1, 2, 3 Valendo Vai tentar a mesma coisa, será? Eu fiquei nervoso Até ré engatei Ixi Ele vai tentar a mesma coisa Não, vai não Aquilo ali, mano Quem consegue fazer aquele carpado ali Ganha 10, pô É possível Ó, de rézinha Vá Olha Jogou bonito Jogou bonito Do nada ele transportou ali Saltinho Tranquilo Capotado Ainda tem segundos ainda Tem segundos Não vai dar tempo de chegar lá não, hein É, vai meter um 360 Meteu um 360 Meio Tortou Beleza É, mano Acabou, 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 acabou Qual que é a nota dele? 6 5 6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 6 e meio Mano De 4 3 6 e meio 5 Beleza Tá bom? Positivo Positivo Quem que é o próximo? Rayan Rayan tá vindo com o mesmo carro? Tem eliminatório isso daí? Tem, né? Tem, não É só os Só os Ah, entendi O que tiver a melhor pontuação ganha, né? É Não, é Tinha Assim, os dois últimos Participam da final, tá ligado? É rapidinho Os dois últimos Vamos lá, Rayan Preparado? 1 2 3 Valendo V12 É, botou um V12 Já quebrou tudo ali, já Olha, passa aqui uma bala, né? Também Um motor desse Mandou um 360 360 não Foi uns 200 e pouco Não foi Chegou 360 não 200 e pouco Foi uns 200 e pouco Foi foda Cadê ele? Tá lá no retorno Me perdi, deu É que o caminamento tá bem, buviado Rampou Rampou Estamos vendo De ladinho 180 180 180 180 180 Acabou Acabou o tempo E aí, galera? Só pelo V12 é zero Eita porra V12 não Galera, não tá gostando Zero pelo V12 Olha isso, mano Cês tá vendo? Como é freestyle Os meninos podem jogar tudo Eu não sei de nada não, mano 10 negativos Só pra colocar o V12 no mosco Olha isso, mano Os caras bolados Se você quiser Tá desclassificado? Hã? Tá desclassificado, é? É, mas zero 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 Cinco Cinco Mesmo cinco ali Teve gente que não ligou muito Com o seu V12 ali, não 10-0, mano Vou te dar um 1 Beleza? Ai, contato comigo Vou te dar um Porque os meninos Ficou molado Que você lê agora Por cena Que nem o monkey É, vamos lá Quem que é o próximo? Eu É o último, Mad Não, é o Pipoca 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 é o último? Não, é o Pipoca Vamos lá Preparado, Pipoca? 1 2 3 Vai Nossa, eu sei o que você ia tentar Eu vai Dá pra tentar de novo Vai lá, ui Vai não? Ah, dá tempo de voltar, não Ah Eu ia tentar Nossa, mas se entrasse, hein, mano Ia ficar maravilhoso Ô, louco Olha o mortal do homem É, mano Tem 18 segundos ainda Vai lá Arrisca que dá Arrisca que dá Mandou um 360 Pra dar uma pontuada Daquele jeito O que ele vai tentar fazer? Acabou Acabou Qual que é, mano? A galera, mano Tem que dar uma treinada Nessa Copa Freestyle Pra ficar mais da hora É Zero Ó, um já mandou um zero ali já 9 Que isso 9 Desistiu da vida 10 Você é tão doido, é? O cara caiu de cabeça pra baixo, gente Ele não finalizou o bagulho, não Ó, Marca Aí você me quebra, pô Ai, mas eu tenho que ser real, Pipoca Vai Tem que ser 3 3 3 e meia, Pipoca 3 e meia 3 e meia, Pipoca 3 e meia, tá bom? Vamos lá Quem que é o próximo? Eu tomei um zero, velho Eu tomei um zero hoje Relaxa Mad, Mad Mad Ô, velho Eu faço uns bagulhos bonitos Só que hoje eu não tava no meu pique, viu? Vamos lá Estão preparados? Quem que é aí? É o Mad Master 1 2 3 Valendo, Mad O Mad tá de huracan Ô, gente Vocês tão atrapalhando o menino aí no freestyle dele, velho Presta atenção É pior que ele tá mandando muito, hein, Mad Oi, 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 oi Vai cair em pé, vai cair em pé Vai cair em pé, vai cair em pé Mandou um carpadaço ali, viado E caiu em pé ainda? Caiu em pé, caiu em pé Vai mandar outro, vai mandar outro Vai mandar outro Em pé de novo Que isso, velho É pra acabar, mano Tem 7 segundos Tem 7 segundos ainda Vai mandar outro Vai mandar outro Vai mandar outro Subiu na rampa Agora acabou Se ele cair em pé Ah, essa deu ruim Se ele fazesse 3 Cai em pé, cai em pé, cai em pé Cai em pé não, pô Cai em pé não Ele caiu de costa Depois que ele voltou Pra mim ele caiu de costa Ele caiu de costa Depois voltou em pé pra mim É, então Mas se ele caiu de costa Conta a queda dele Mano, que isso Os meninos estão aqui Top demais Mais 50, 50, 50, 10, 20 Ô louco 10, 10, 10, 10, 10, 10 É, mano Então nós temos dois finalistas aí Que é a Huracan Quem que é o outro que ganhou 10? E o Samuka Mano Quem que leva dos dois? Eu já não sei, viado Juro pra tu Esses dois aí Eu sei não, viu Estão preparados? Vamos lá Quem quer começar a grande batalha? Eu estou Hã? Eu começo Você começa? Quem? O Mad? O Mad, Mad Vai lá, Mad Vamos lá 1, 2, 3 Valendo Agora vocês vão ter que ser mais rigorosos Viu, rapaziada Vocês vão ter que ser mais rigorosos Nossa Meteu um 360 Que isso Mandou um Drift E o 360 Ô louco, véi Mais um Carpadão Mais um Carpadão A especialidade do Mad Matter Ô louco Agora ele caiu em pé de novo, mano Meteu um 360 Um Drift Caiu no Carpado Vai meter outra no Carpado Tá de sacanagem Caiu em pé Nossa senhora, véi Ô louco Que final eletrizante Eita Que final eletrizante Que final Que final Que final eletrizante E meteu ainda um 360 Pra falar, mano Caralho Não tem nada a falar, mano Eu juro pra tu Beleza Jogou muito Jogou muito Jogou muito Agora é a vez do Samuel Gente Não tem como nota aqui Essa não tem como nota Vocês vão ver o que o Mad Master fez Aí agora vocês vão ver o que o Samuel vai fazer E vocês vão colocar aí Samuel ou Mad Samuel ou Mad Porque de nota Não tem como Vocês vão dar 10 pros dois Os cara tá bruto, pô Tá? Vamos lá Vamos lá Vai Samuca Ó Um Dois Três Valendo Lá vai o Samuca Lá vai o Samuca Ô louco Meteu um 360 Hum Bateu Bateu no murinho Aí meteu 360 Não deixou de meter o 360 Vai tentar aquela manobra sinistra E o Galho tava no... Nossa Funcionou Nossa senhora Que Meu Deus do céu Que que foi isso que ele fez De novo De novo Ah não Ah Vai que vai cair o torto Ô louco Véi Ô Os cara não tá brincando em serviço não Galho Hein Galho Os cara não tá Nossa velho Mano Na hora que eu vi Eu falei Não Ele não vai fazer isso Tá ligado Ó Rampou Última rampada dele Caiu Ô mano Caramba Eu não acredito Eu tava aqui pra ver Viado Mano E aí Quem que vai Já era O cara mandou a branosa Ali brava Brava E aí galera Vou deixar vocês decidirem Ó Tô vendo Samuel Mad Samuel 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 Master Samuel Mad Mad Nossa Samuca Você fez uma manobra muito boa Mas você errou as outras duas E O Mad Foi more time Não O homem tá O MT não O MT não Que o vídeo já tá gigante A galera vai ter que decidir por aí Ó O MT Mad 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 Mano Samuel Samuel Mano Nossa Fudeu Fudeu Mas fudeu de grandão Ó Eu não quero ser injusto Eu vou falar porque que um deve ganhar e o outro não O Mad Master fez todas perfeitas O Samuel acertou uma muito difícil né Galho Muito difícil Nossa muito difícil Muito difícil Ele acertou uma muito difícil Tá ligado Mas assim Ele errou o restante Aí eu já não sei Galho O que que você acha O Mad Acertou todas as três Eu acho que assim Eu acho que aquela manobra que o Samuel fez mano De virar o flip Lateral Dentro Entrar no túnel Mano É muito difícil fazer aquilo ali mano De cada 10 De cada 100 vezes É duas ou três que você vai acertar aquilo ali mano É muito difícil Tá ligado Ô Mad É É É minha opinião Sua opinião da Samuel então É Minha opinião da Samuel É mano Eu vou falar Ô Gu Você Cara O que ele fez ali foi inacreditável Realmente Para os dois carros Para os dois carros no Mad Vai nele Vai no Samuel É Ô Mad Então É unânime É unânime Tá Mad Você quase chegou Mad Quase chegou na final Assim É um Grande piloto também Tá Mas velho O que o Samuel fez ali mano Tá ligado É muito esquisito O cara entrou para dentro do túnel E rodou O cara rodou dentro do túnel É foda O cara não sobrava O galho nem acreditou Na hora que ele Nossa Eu falei o que mano Mano Então é isso Vamos lá Eu fiquei só olhando assim Eu falei Caralho Não é possível Finalmente ganhou alguma coisa Finalmente ganhou alguma coisa Samuel Mas você também Abençoou Vamos lá É nóis rapaziada Fiquem com Deus Se vocês acham que foi justo Deixem aí nos comentários Beleza Valeu Valeu Falou